Foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal o balanço da Operação Proclamação da República. De acordo com a PRF, 126 acidentes foram registrados nas rodovias federais que cortam o estado de Minas Gerais. E o Ronerson Piero tem informações, tem detalhes sobre esse balanço aí. 126 acidentes. O que mais, hein, Ronerson? Nico, o balanço da Operação Proclamação da República foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, como você mesmo disse, teve início na última quinta-feira, dia 14 de novembro, e finalizou agora, domingo, dia 17. Foram 126 acidentes nas rodovias federais que cortam o estado de Minas Gerais, com um número de 147 pessoas feridas e 12 mortes registradas, Nico. Durante a operação, 8.739 pessoas foram abordadas e 4.439 veículos foram fiscalizados. Desses, 197 foram recolhidos por apresentarem algum tipo de irregularidade, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O excesso de velocidade, Nico, resultou em 2.242 imagens captadas pelos radares e 433 veículos autuados por realizar algum tipo de ultrapassagem proibida e 240 pessoas foram flagradas sem a utilização do cinto de segurança. Um perigo, porque qualquer freada ou qualquer outro movimento brusco no veículo pode ocasionar um acidente grave, né? A operação também, Nico, traz um número de 36 motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool, sendo que um foi preso por embriaguez ao volante, né? Colocando em perigo a vida de si e do outro. Então é muito importante. Aquele velho ditado, se beber, não dirije. Dirija com consciência. Pra você e pro outro. Nico, eu volto com você. É, por isso que vez ou outra a gente tá falando aqui da quantidade de acidentes que acontecem na região, né? Ainda tem gente se embriagando e tomando o volante. Ah, mas você conta quem se embriaga? Eu não sou contra ninguém. Eu sou contra quem toma a direção do volante, né? Do veículo. O volante do veículo, a direção, né? Pra, depois de estar alcoolizado, assumir a direção pra pegar a estrada ainda. Rodovia. Aí é um balanço da rodovia federal, lá. 126 acidentes. Obrigado, Ronerson. Depois você volta aqui no BG.